A agenda do Conselho Europeu da próxima semana espelha bem a dimensão da crise da União Europeia e as fundas contradições que percorrem e que corroem esse processo. Comecemos pela questão da Grã-Bretanha. O que ressalta do processo de negociação são três ideias fundamentais. A primeira é que tudo isto acaba por resultar numa deplorável instrumentalização do povo britânico, críticos à União Europeia e que vai direito aos interesses dos poderosos da City de Londres e da agenda da extrema-direita. O que está em discussão não é a legítima vontade popular e aspirações do povo britânico, mas sim contradições emergentes entre potências dentro de uma União Europeia em profunda crise e como a história nos ensina e se escancara a porta à extrema-direita. Isso leva-nos à segunda ideia. Até agora, a resultante deste processo e de uma saída por via reacionária. Os pacotes de negociação contêm linhas políticas de verdadeira regressão social e civilizacional que aprofundam políticas muito negativas da União Europeia e abrem precedentes graves ao nível dos direitos laborais e sociais, da discriminação dos trabalhadores e cidadãos em função da sua nacionalidade. E isso elimina, porque, como sabe, estamos a falar de pacotes de negociação indissociáveis, qualquer sentido positivo que poderia ter alguns elementos de respeito pelas particularidades de cada Estado membro pela sua soberania. A terceira ideia, Sr. Primeiro-Ministro, poderia resumi-la numa frase. Se a União Europeia existem filhos e enteados, esta discussão só foi possível porque a Grã-Bretanha é uma potência. Já relativamente a Portugal, e como a última semana demonstrou, usa-se de todos os meios para condicionar decisões soberanas do nosso país e deste Parlamento e para impor opções políticas e ideológicas. Isto é inaceitável. Haverá de nos responder que Portugal está no euro e que existem regras, mas como a realidade o demonstra e como o Sr. Primeiro-Ministro já reconheceu, são regras que tornam pior a proposta do Orçamento. A questão dos refugiados. O que se está a passar ultrapassa todos os limites. A situação é caótica nos hotspots, em que estão a desaparecer milhares e milhares de refugiados, entre eles o número indeterminado de crianças, Estados que constroem muros, adotam legislação xenófoba e racista, como é o caso de não isolado da Dinamarca. E a União Europeia o que é que faz? Segue essa mesma linha. A palavra de ordem é identificar para expulsar, é criar o maior número possível de barreiras e pagar a Estados tampão, como a Turquia, para aí criarem autênticos campos de concentração do século XXI. Isto não é tolerável. É uma situação que nos devia envergonhar a todos. Estamos a caminhar a passos largos para a barbárie e o facto de se admitir que a NATO vá para o Mediterrâneo, intervir militarmente, numa questão humanitária, demonstra-o. Bem sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou medidas unilaterais do Estado português positivas e que queríamos aqui valorizar. Encorajámo-lo agora a defender na próxima semana uma inversão na política da União Europeia face a este drama humanitário. O que é preciso não é provocar mais mortes, nem fechar em reuniões uma dezenas de eurocratas mais preocupados com o Tratado de Schengen do que com a vida de centenas de milhares de pessoas. O que é preciso e extremamente urgente é criar rotas seguras e legais para os migrantes. É revogar a Convenção de Dublin, que se tem revelado um instrumento de condicionamento aos direitos dos refugiados. É decidir da realocação de verbas destinadas ao retorno dos migrantes e ao controle do policiamento de fronteiras para políticas de promoção de travessias seguras e legais aos imigrantes e da integração social destes nos países de acolhimento. E mais uma vez lhe dizemos, opomos-nos frontalmente a medidas como a da criação da dita Guarda Costeira Europeia. Uma última nota, Sr. Primeiro-Ministro, também relacionada com o drama dos refugiados porque eles fogem da guerra e da morte. A tensão internacional é enorme, como sabe. Portugal deve defender por todos os meios possíveis a contenção e a via diplomática. Os perigos são muito grandes. Por isso gostaríamos de expressar a nossa preocupação com declarações do seu Ministro da Defesa que apontam não só para o reforço do envolvimento de militares portugueses em missões militares estrangeiras, nomeadamente no continente africano. Estamos frontalmente contra. Muito obrigado, Sr.